Fala pessoal, tudo bem? Bom, a dica de hoje é escala maior. Bom, a escala maior ela serve para várias coisas. Hoje a gente vai utilizar ela como um modo de estudo. Então a gente vai praticar. Ok? Vamos então entender qual a digitação. Então antes de mais nada, vamos lá. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5, dedinho, né? Mão direita. Vai ficar assim, ó. A gente vai começar com o dedo 1 e vai até o dedo 3. Passando aí a próxima nota, passando o dedo 1. Então ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E aí a gente volta, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 3, por cima. Beleza? Entendeu a dinâmica? Mão esquerda, a gente vai começar com o dedo 5 e vai até o dedo 1. Então olha só. 5, 4, 3, 2, 1. Passa o dedo 3 por cima. E termina no dedo 1. E aí volta. 1, 2, 3, 1 por baixo. Continua até o 5, ó. Dá uma passadinha. Ok? E aí o que vocês vão fazer? Estudar com o metrônomo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma mão de cada vez. Depois a gente a junta. Vou fazer duas vezes cada uma, tá? Vamos lá. Mão esquerda. Agora as duas mãos, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Beleza? Fica a dica aí. Estudem. Repetem várias vezes. Isso vai trazer técnica, agilidade e vai servir para soltar os dedos também. A escala não serve só para isso, serve para outras coisas também. A nível de improvisação, montar o campo harmônico das escalas. Mas para hoje a dica é essa digitação das escalas para que você possa estudar e aí sim adquirir técnica, velocidade. Beleza? Valeu pessoal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto